Fala galera da BGVR, aqui é o Mike, estamos na BGS Premiere 2015, evento criado pela Microsoft para demonstrar conteúdo nacional em desenvolvimento para o Xbox One Estou aqui com o Sandro da Cyber Rhino Studios para demonstrar o SiphonKnight Epic Pode falar um pouquinho do projeto para a gente? Bom, ele é o primeiro projeto da Cyber Rhino, nós fomos em três sócios, nós já temos alguma especialidade em jogo há um bom tempo, mas ele é o primeiro projeto de todo mundo junto Eu recomendo jogar no de baixo ou no tutorial, o de baixo é a fase mais fácil no começo A gente fez ele no molde bem retrô, assim, então a gente quis o estilo visual retrô, o tipo de dificuldade retrô também E ele é bastante inspirado em Mega Man, é uma mistura de Mega Man e Shoot'em Ups clássicos, assim, tipo Gradius, R-Type, essas coisas O estilo gráfico dele me lembrou bastante aquele, me fugiu o nome agora, que é você morre, você entra no castelo com um cavaleiro É Ghost'n Ghost Não, é um indie também, agora me fugiu o nome do joguinho Como é que é de novo? Ele morre e você volta para poder recuperar o item que você estava usando no castelo Ah, o Rogue Legacy Ele mesmo, agora eu tinha fugido o nome, o estilo gráfico dele lembra bastante ele É, eles também, né, eles foram nessa pegada retrô e tal E o Rogue Legacy é alto, é alto jogo, a gente usou ele como referência várias vezes dentro do projeto Certo Mas a referência principal nossa é Mega Man e Shoot'em Ups E o desenvolvimento do jogo começou quando? Ele começou por volta de setembro de 2013 Começou já direto se pensando em consoles caseiros ou vocês começaram com ele no PC? Então a gente sempre quis né, a gente sempre quis que tivesse console Mas precisa passar por um processo de seleção e tal, então a gente sabia que ia fazer para PC e ia tentar console Certo A gente já planejou todo o jogo com console, tanto é que a gente recomenda mesmo no PC jogar com o controle E se você apertar o B ele vira para você poder atirar Ah, eu ia perguntar exatamente se ele tinha essa função E se você segura para baixo aí ele volta para baixo Bacana Então assim, a gente sempre quis que tivesse console Mas como tem chance de você não entrar né, dependendo do seu produto A gente nunca anunciou, essa é uma das primeiras vezes que a gente apareceu em console E o ID Xbox ajudou a tornar esse sonho realidade e trazer o jogo para consoles? Com certeza, com certeza, a ID Xbox ajudou a gente bastante em como mexer dentro do Xbox A produção do jogo em si, ela aconteceu antes do port para Xbox Mas o fato da gente saber que a gente estava dentro ajudou um monte no quesito de entusiasmo, animação da gente Eu reparei aqui que o Y usa um tipo de poção para recuperar energia Isso, a gente tem duas mecânicas aí né Tem o escudeiro, que você viu que você tem um escudo de vez em quando? Sim, sim Você tem que acumular aquelas pedrinhas laranjas sem tomar porrada Daí quando você toma um dano ele reduz o teu escudo e não te dá dano Você tem sete escudeiros diferentes para escolher dentro do jogo É só ir no mercado e comprar Certo Poção é a mesma coisa, você usa o Y você usa uma poção São oito poções diferentes Então, em termos aí, a gente tem uma boa gama de configurações para o cara jogar Vai ter algum sistema de evolução, tipo level, o personagem vai ter o level 1, o level 2 Ele vai subir em alguma grade de... O jogador não tem level Mas os atributos deles e as armas deles podem ser elevados É o dinheirinho, não sei se você viu que você ganha dinheirinho Sim, sim, sim Eu percebi que ele é bem aquele... Eu senti meio mais ou menos aquele... O clima da tela, bem aquele Joy Mac que tinha... Estou ligado Nos arcades aí O pessoalzinho ali embaixo jogando alguma coisa em você Aquele Prehistoric Island também Sim Bacana Eu gostei Não conhecia o projeto, mas estou gostando dele Achei bacana Ele vai lançar para Xbox, né Ele já está no PC, já está no Steam, por exemplo Ah, já está no Steam Tem que concentrar, né O smartphone tem que concentrar Sim, sim Tem alguma previsão de lançamento? Xbox? É A gente está trabalhando nas finaleiras de bugs, assim, para o corte Aham A gente acredita que mais um mês, mais ou menos A gente termina a nossa parte Certo Daí a gente manda para a Microsoft Que tem aquele processo de... Bacana Ele não paga por isso Ele provavelmente pode conseguir E aí Por enquanto é uma versão só para Xbox One Ou vocês estão trabalhando em outras plataformas? A gente vai fazer Xbox One e Play 4 Playstation Vita 3DS Por enquanto não A gente queria fazer Vita também Mas ele acabou A gente usa Unity, né Aham Ele... Eu não sei ainda como é a Unity para o PS Vita A gente não foi atrás certinho dele ainda Para esse Geralmente falam que o Vita... A Unity, ela tem... Eu não vi Eu li comentários Que a Unity tem lá os seus... Port... Seus botõezinhos lá Que você clica... Versão... PS4 Versão... A Unity é uma... Uma mão na roda para isso Porque você faz bem isso Você troca ali ó Ele está no Xbox... Ele está no Play E ele vai O Vita a gente não tem o Dev Kit Ah tá... Eu cheguei a ler o comentário do pessoal falando que tem a opção de Vita É... Não... Porque a gente tem o Dev Kit do Play 4 e o do Xbox One Aham... Mas não tem no PS Vita É... Eu sou meio que um jogador do... Do Vita também Aham... É... A gente queria fazer para Vita, mas... Não, mas... Eu não sei ainda Quem sabe... Quem sabe... Depende que ele venda um pouquinho assim Para poder... Sim, sim... Já saindo no PS4 e no Xbox One É... Já é muito legal Já é uma... Já é uma conquista para vocês E o jogo está bacana Obrigado, cara Obrigado Que bom que gostou Essa fase aí tem que concentrar Porque senão... A opção aqui agora não vem só de um lado Só... É... Agora vem do DL No... No Easy só vem de um lado Se quiser assim né A gente fez um... Como o jogo é difícil A gente acabou fazendo uma versão Mais... Casual assim né Para o pessoal já jogar Vai ter outros tipos de tiro também que eu vou poder... Aperta o R e o L Só uma vez... Só uma vez... Só uma vez... É... Tá vendo? Você trocou para... Para a espada ali Aí ó... Aí se você apertar o A... Ele se dá a espada Ah tá... Porque quando você está com a B... Posso apertar aqui rapidinho? Se você segura o A... Ele dá um tiro tipo Mega Man Ah... Eu não tinha percebido ainda O A... Ele é sempre a tua arma equipada E o X... Ele é sempre esse tiro rápido Para você nunca perder a dinâmica do... Do tiro rápido Sabe? Legal Eu tava vendo aqui o... O 100 ali... Aham... E eu não tava entendendo o que que tava... É por isso... É por isso... É que como... Acabou jogando direto aí... Acabou não vendo o tutorial... O tutorial... O tutorial que explica Aí ó... Tá vendo? Ela passa em tudo assim... E ela bloqueia projeto também Só que ela tem um delayzinho Bem útil É... É super útil... Só que ela tem um delay... Que tem que prestar atenção ó... Que ela dá uma... Uma demoradinha pra sair... Porque né... A gente precisa fazer... Toda arma ter uma diferença né... Senão... Senão fica fácil... Exato... Criar um problema pro pessoal usar a arma... Exato... Ó o Life aí... Muito bem... Muito bem... Muito bom... O certo é não avisar né... É... Tem que deixar o jogador cogar... Mas a gente fica tão assim... Beleza... É... Então... Então... Esse aqui foi o teste do... Ui... Agora não fugiu... Grifon Night Epic... Grifon Night Epic... Obrigadão pelo teste... Obrigado você cara... O jogo tá bacana... Que bom que gostou... Para mais testes da... Da... Da VGS 2015... Fique ligado na VGBR.com... Valeu... Obrigadão mesmo... Ficou bacana o jogo viu... Que bom que gostou cara... Fico muito feliz... Tchau... Tchau... Tchau...